Apesar da abrindagem da mídia rentista, que segue sem dar destaque a grana imoral de Paulo Guedes em paraísos fiscais, a situação do posto Ipiranga pode se complicar nos próximos dias. Até o Centrão, por motivos pragmáticos, uniu-se aos partidos da oposição para convocar o ministro da Economia do Laranjal bolsonariano para explicar a sua offshore na Câmara Federal. O requerimento foi aprovado por 310 votos a 142. O bloco pragmático do Centrão, que até agora segue alugado para Jair Bolsonaro, não se sabe até quando, rifou o abutre financeiro da economia. Apenas a bancada bolsonarista foi contra a convocação. Paulo Guedes será obrigado a comparecer à sessão sobre pena de cometimento de crime de responsabilidade, se faltar sem justificativa. Como aponta uma reportagem da Folha, a convocação do super-ministro é um forte sinal político de insatisfação. Além de representar um novo revés para o titular da equipe econômica, após a revelação de que mantém recursos no exterior, o placar da aprovação do requerimento explicita o nível de desgaste do chefe da economia de Bolsonaro com o Congresso Nacional. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, que é vice-presidente da Câmara Federal e pertence a uma das siglas, das principais siglas do Centrão, explicitou esse desgaste de Guedes. Aspas, não temos competência de dizer que o ministro cai ou fica, mas está claro que há uma insatisfação do parlamento com o ministro, o que fecha os olhos para 14 milhões de desempregados no país, para 19 milhões de pessoas que passam fome, que combate a isenção fiscal para a indústria, mas transfere o seu dinheiro ao exterior para não pagar imposto no Brasil. Isso foi o dirigente do PL. O requerimento de convocação aprovado indica que o arrogante ministro será bombardeado em seu depoimento. Há uma vedação explícita de que servidores públicos possam manter aplicações financeiras e investimentos no exterior que possam ser afetados por políticas governamentais, afirma o texto da convocação. Como observa Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara Federal, é imperativo que Guedes dê explicações sobre a manutenção dessas contas no exterior, mesmo após ter assumido uma função pública de enorme importância, de enorme relevância, o que é vedado pelo artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal. É inaceitável que, enquanto a economia do país afunda, ele mantenha seus recursos em moeda estrangeira, sendo beneficiado com a desvalorização de nossa moeda, graças à sua desastrosa gestão. Com essa convocação, ele terá que se explicar ao povo brasileiro, afirma o parlamentar do PSB. Os bolsonaristas mais fiéis do PSL, do PSC e de outras siglas de aluguel votaram contra a convocação do Tzar do Laranjal. Já entre as siglas que apoiaram a medida estão o PP, de Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e de Ricardo Barros, que é ministro da Casa Civil, o Republicanos, do ministro João Roma, do Cidadania, e o PL da ministra Flávia Arruda, que é ministra secretária de governo. Isto pode indicar que o paraíso de Paulo Guedes, não fiscal, está acabando. A torcida é grande.